Música Galera, beleza? Quem fala aqui sou eu, FeeCraft E dessa vez galera eu vou estar ensinando vocês como fazer uma armadilha bem feira mesmo Para você pegar zubi É... é bem fácil de você pegar zubi ou então um play aí no modo sobrevivência né Mas eu não acho que você vai pegar um play, é mais fácil você pegar um zubi E essa armadilha é pra zubi, é muito feira mesmo Então bora aqui, normalmente você vai estar precisando da pedra né Da parede de pedregulho, do zubi, do aldeão, da tocha de redstone, do tiro elétrico e do tiro normal galera Você vai pegar aqui a pedra e vai colocar aqui ó É... duas pedras em cima da outra e vai deixar um bloco de distância né Vai botar outro assim ó Aí você vai fazer tipo um quadrado assim, desse jeito galera E esse quadrado vai ficar mais ou menos assim ó Tá vendo ó, tudo com bloco de distância galera Aí você vai pegar os blocos aqui debaixo ó Todos os blocos aqui debaixo Aí você pega aqui a parede de pedregulho Aí bota aqui ó E vem subindo ela muito alto galera Porque quanto mais alto a parede de pedregulho for Vai ficar melhor de os homens ver o aldeão Você bota aqui, aí pega aqui o aldeão e pá, bota aqui em cima e pronto Já tá quase feita a nossa armadilha Agora você vem aqui ó, pega o trilho elétrico Bota aqui no meio Aí nas portas você pode botar o trilho normal aqui ó Coloca aqui na porta e pronto Aí você pode fazer esse... bota aqui na... em todas as portas E agora é só botar o trilho elétrico aqui no meio E você vai acendendo o nosso trilho elétrico aqui com as tochas de redstone E pronto galera, já tá quase pronto Agora faltou aqui um... um... o carrinho né Pra nós fazer... terminar a nossa... a nossa armadilha E você vai botar um carrinho ó Você bota o carrinho, empurra ele Aí bota outro carrinho aqui, calma aí E pronto, botei outro carrinho ó Agora você tem que botar três carrinhos E pronto, tá feita a nossa armadilha Agora nós vai botar aqui o zumbi né E pronto galera, já tá feito aqui a nossa armadilha O zumbi vai entrar aqui no carrinho Ele quer pegar aqui o aldeão Mas sendo que... o carrinho vai estar girando aqui O trilho elétrico tá ativado e eles... vai ficar batendo Tá aí, ele fica batendo aqui a cabeça na pedra E pronto galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal Se você gostou, deixa aquele like pra faltar no nosso canal Então galera, é nóis, fui!